Não, não. Esse Rotate é muito merda, cara. Não tem muito porque você usar skill, né? Eu tenho Rogging, meu príncipe. Até não é jungle? Acho que até não era suporte. Meu amigo Gido, como eu hago para ganhar muito rank disso? Ah, mas quando você descobriu isso me avisa, porque a situação aqui também é tensa, tá? Também consigo que eu não voa 3, porque se ele tivesse voado a 2, talvez ele matasse o Rui. Ou eu. Mas ele voa 3. O clear do Rui é muito escocou no early game, né? Acho que eu devia ter pegado o Cap, algo do tipo. Na real, eu peguei antes dele pegar, né? Não tinha como eu saber querer pegar essa porra. Não tem como atacar eles vão limpar o Wager? Não tem como atacar eles vão limpar o Wager? A primeira voz, e é tão indigente. Vocês são bem-vindos! Vocês são bem-vindos! Você é emana Ok, tirou o Shell Tomei sem mana, velho Tá de sacanagem Vai embora, vai Você morreu, eu morri Ai, eu não tenho mano pra fazer nada Tá, pelo menos o suporte pegou aqui Ele não gosta de invadir o segundo buff Eu odeio quando meu ADC quem invadir o segundo buff Porque é certo que você vai dar rotate Eu quero chegar a Messi Mas não pode, sou ruim Ah, não sei, não posso falar que você é ruim Porque eu não sei como é que você joga Mas eu não sei a gente dizer como você vai ganhar as partidas Vou atar todo o cacete Ah, como é que se Não sei como a gente não pegou no cara Até a Najang vai pro full power, será? É um book aqui já, né? Eu vou puxar esse cara, se eu puxar esse cara ele vai matar meu Rui Enemies incoming Retreat Por que o jogo está tão verde assim? É meu jogo, pô É a do, na real, que é verde assim, não é? Não tá normal não? Não tá mais verde que o normal? Live do Aoleon? Ué, eu não mexi em nada, velho É porque eu não jogo na do Aoleon, vocês estão desacostumados com essa porra, né? Sou iniciante no smite, a gente tem reset, tipo, todos votam pro nível inicial? Tem No começo da season, todo mundo vota pro bronze 5 com 1.15mm Ué, mano, eu não mexi em nada no meu jogo Tá na cor padrão De todos os dias Eu não mexi em nada Oi do céu, tem quantos meninos aí que você tá lutando? 3 horas do Rui negociando, velho A 2 do Gab, a 2 do Serrano, você consegue dar no cap Em volta, tá bugado Ué É o no cap 360 agora? Correio e matou um cara Matou pra cara O que é que você ganha isso aqui? Ah, merda O que é que você ganha isso aqui? O que é isso? Volta? Não vai conseguir matar ela Suzaninha aqui, ó Toma a peixarada na cabeça Eu não consigo te dar subs presente, só parece que eu estou inscrito Aqui na minha tela você está com o sub, né, na moral? Deve que sou mais tarde para você conseguir dar o sub Mano, eu vou fazer uma build meio safada Vou fazer uma build para mim, na moral A Atena vai acampar o Rui no cooldown Porque ela tem a ult, tudo da hora Seu render está maluco, está 6x5 Por que o jogador médio de Smash é tão tiltado, viado? Está gerando na base? O que é essa? Bom jogo! Deve não chegar, mas você está muito longe Não vai matar ele não, filho Ele sabia que ia morrer, mas ele queria muito garantir o kill Deu o shot, não conseguiu, não conseguiu, não foi suficiente Ou não pegou o shot nele? Tô aqui sentado na bad com o engano por o smite, me ajudem Mano, sabe o que você faz? Você pega um joguinho daquele joguinho gostosinho Tipo um estádio Valley, um Minecraft e se divirta Aí você sai da bad com o smite Tem isso aqui? Tem isso aqui? Tô com a ultima Você roubo um e ele é ótimo O Thor é quase o Kukuhu-Rha O Thor é Kukuhu-Rha Para de tacar-se com ele Mano, só pegar a máquina no CC, velho, tá maluco? A cara do meu rode ult? Pra caralho, velho Fazer a hora de defesa física Porque tem que debaçar assim um Rama E o Django lá é uma Atena com o Melin Eu vou apanhar muito a mago, mas eu não quero ficar focando esses mago Pra cá Obrigado Obrigado Ai, mano, que nervoso Eu creio um dash para o cara, o cara fugiu de mim, velho Ai, com vontade de vomitar Eu tenho um susto, eu tenho um susto O Kuhu-Rha Franky, o que eu quero saber no Kamanan? Tamo junto, o que eu quero saber no Kamanan? Tamo junto, o que eu quero ver no Kamanan O que eu quero saber no verdade? O K1? A pessoa de 18 meses, dois filhos? Não, o Cheater Funk Jr. 2. Fica no level 12. Ah, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou fazer Beads, Blink... Não, Beads não vou fazer não. Blink, Slow... Ah, que mentira que eu não peguei. Eu não peguei esse cara. Primeiro os Orbits, só que ele foi levantado. Não entendi o que foi nada. O Toro os Orbits, só que ele foi levantado ainda. Ah, não estamos mortos. Que porra é essa? Pings lentos. Que porra é essa desses pings lentos? Mano... Ah, a Kaller foi se matar agora. Olha lá a Kaller. Agora o cara pingou na Kaller e ela ficou puta e ficou na base e foi se matar. Ai meu caralho, velho. Bracer, Slow... Sprint... Eles vão fazer um Slow, mas... Não sei se vai ser bom. Fazer, foda-se. Bracer, Slow... A sua torre meio está sob atrapalha. A sua torre direita foi destruída. Eu posso roubar este aqui? Os caras não tem por que estar para cá. Eu posso roubar este aqui? Os caras não tem por que estar para cá. Não tem por que estar para cá, né? Ah, se eu ficar aqui vai dar medo... Ah, já deu medo lá para eles. O próximo é aqui. Socorro! Atena tinha ult ainda, velho. Mano, quando os caras estavam no vídeo tinha caçado ult já a Atena, velho. Na real, será que se eu fizer o bagulho de buffar a torre vai ser bom? Porque a gente vai perder o Fire eventualmente. Porque o nosso time não vai conseguir fightar. Vou fazer o buff a torre. De próximo item, eu estava querendo fazer Relic Dagger, mas vou fazer uma defesa mista. Tipo, isso daqui eu acho. Vou fazer defesa mista para depois fazer Relic Dagger. Pô, o Ergan estava tão de boas. Agora que eu estou dando meta, pô. Poxa! O cara solou a Atena, nice! Mas aí vai morrer, né? A gente não consegue matar esse... Mano! Mano, ataca esse cara, pelo amor de Deus! Atena, né? Atena! O Perú da Semana! Uma sequência de itens que eu costumo pegar a Laminho da Bruxa de Shogun em seguida após a Pebans. E finalizo com Aura de Proteção. Recomendo testá-la hoje em dia. Ok! Que meldômer do caralho! Eu não estou entendendo porque a galera não está focando o cara que eu estou batendo faz meia hora. Eu estava focando o Tsukama e o Suzano foi em cima do Thor. Ele foi solado pelo Thor, porque ninguém bateu nele além do Thor. Não entendi isso. Na tela de Q mostra a diferença dos Knicks? Se bem que eu não ligo se esse é o Thor sim, se esse é o complexo, se esse é o complexo, se esse é o Thor sim, porque os dois são dois ghosts safados. Um é dananismo, os dois. O Walker é diferente? O Ard, se sair eu coloco o Ard, tá ligado? Mas o Ard sim é rapaziada, ninguém compra o Ard também, né? Os caras estão acostumados a jogar com duas telas, aí os caras não precisam comprar o Ard. Cadê o meu time, cara? Não tem um time para você. Cadê o meu time? Ah, eu vou vazar, velho. Mano, por que o time demora tanto a chegar, cara? Não consigo entender. Vocês não vão ter a hora não, viu rapaziada? Ah, esse bagulho aqui é pra mim. Foda-se. Já era meu plano fazer o item que... A rapina da Taunt na Calha e a Calha só bateu nada e matou ela. Nossa, acertou no... Nice. O Rahman morre também, hein? Ih, o Rahman usou a Elis ainda. Mano, se o time jogar junto, a gente ganha, por que os caras estão jogando muito mal lá. Se vocês jogarem juntinho e focar o cara que eu puxar, o cara que... Ou o cara que vim em cima do... Os caras estão vindo no Rá direto. Se a gente focar o cara que está vindo no Rá, a gente mata todo mundo, porra. O Arte ficou com Deus. Ah não, o ADC tem o Arte, pelo menos. Cadê o Suzano, viado? Cadê a merda do Suzano, cara? Onde que o Suzano não foi, velho? Está sem dash, está sem dash. Falou, filho. O cara agora caiu, ou quitou, ou, né? Mas eu estou falando, se focar o cara que eu estiver focando, dá bom, porra. Eu quero dinheiro pra fechar isso daqui. Ah, vou esperar. Que se foda também. Porra, eu não estou ganhando mais gold, porque eu estou com... Eu não estou com gold extra, porque eu estou com mais gold do que o ADC. Aí é a pica, porra. Será que foi rede de kit? Eu duvido. Não foi nada. Ele demorou a cair. Um aluno tem que deixar o jogo. Achei que era só back jungle, não. Não é só back jungle, não. Ninguém faria back jungle na ranked. Usando com o assassin jungle que eu faria na guardião de jungle na ranked seria tipo Atena, Emyr, Cabrakan. Sei lá, Artyl? Não, Artyl é sofrimento, é muita mana que falta. Estreis, sei lá. Carly solo, acho que é a build da Carly solo. É, ela está com a build de... De jungler, né? Porém que o Thor também está com a build de jungler. O foda é que eu fiz esse item aqui pensando que os caras iam dar dive na gente tão cedo. Mas tipo, aí os caras começaram a cagar no pau e não estão dando dive. A gente estava fightando na jungle só. A gente está com a build de jungler. Bakus? É. Ah, filha de uma erva. Ops. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has fallen. You can't get away from me! An enemy has fallen. Retreat, retreat, retreat. Fine, but save yourself! An ally has been slain. If only I was there. Okay. Be careful. Enemy spotted. I'm going to attack the middle of it. They'll never see this coming. I'm going to do leak deck, but I'm going to do this thing that when I get CC, it will increase the damage of my hands. Is this an antigo fragger? I don't know. The guys copy the nick for a damn. I'm going to copy the nick, but there's a guy who can copy the nick. You're right, Phoenix is under attack. An enemy ultimate incoming. The secret here will be mine. I wish I could have saved them. I'm going to do that. I might have a soul to know. Why do you serve items of aura in the game? There are several. There are some that give you a buff. There are some that give you a buff. There are some that... There are many that... The most are buff, right? Like... 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 This second item here... He gives an aura that gives a physical effect and magic to my ally. A gente não tem time, parece, velho. Os caras sempre tem mais player. Estou percebendo que parece que os caras chegam sempre antes do time inimigo. Minha live caiu. De novo. Voltou à live? 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 Meu Deus, velho. Eu não consigo entender porque o meu time demorou mais que o time inimigo chegar do nosso lado da jungle, cara. Eu não consigo entender isso. Toda vez é isso, velho. Toda vez o time inimigo chegar antes. DSAI, DAWN está aqui. Acabou, acho. A zona renasce, mas a zona não está parando. Não vai dar luz nada. Daí, Rodrigo de São Paulo. Gente, a live está de busca. Aqui está vermelha a minha live na minha tela. Eu esqueci de fazer um anticrítico, né? Como é que o Ramon não está me batendo tanto? Eu não consigo ver ele. Tipo, o time não está comprando arge. Ou não está droppando, sei lá. Ele errou a ult do Suzano e Mili. Ele errou a ult do Suzano e Mili. Ele está morrendo para os... Ai, velho. Ele errou a ult do Suzano e Mili, velho. Como vai defender fênix? Pelo amor de Deus, velho. Eu estou com esses imperos aqui por causa disso. Você muda e Mili denhas que enfrentámos o Escampo. Você muda ainda sozinho apaixonado pelo Obelisc. O time de se construir a T-Cota. Quando o time de se construir a T-Cota. Então o time de se construir a T-Cota. E a T-Cota. Ele tem uma torta de apósforo do semblante. Fã-fã-fã... Deixa eu fazer o show upado de fantasma por causa do Thor, na moral Um já foi Mata esse cara, pelo amor de Deus, de nada Vem com seu pai aqui, filho da puta Time, time Mano, vocês não tem nada, não é possível, cara Mano, não é possível, velho Mano, por que ninguém vem no Merlin? Um HP? Então, se for pra você, eu gostei Como o Mano, não é possível? Pode ganhar dinheiro Pode ganhar dinheiro Como o Mano, por que não é possível? Eu não vou ficar limpando a vitifogo, mas não consigo, pô. Três após conseguindo mal a vitifogo. Ah, repou. A Fence tá bolada, tá? A minha Fence é uma metadeira dura. O que eles vão recuar? O que eles vão fazer? Vou tomar muito rápido aí, só tem uma defesa. Ai. Esse Merlin, ele dá def da hora, velho. O Merlin morreu. Morreu a arma. Ai, que pecado. Matou ainda. Deu boa, deu boa, deu boa. O Merlin deles dá def da hora, velho. Qual os dois com mais dorador? É o... É o Ra. Depois o Uli e depois a Hel, se eu não me engano. O Neve não compra o ar de verdade, velho. E aí Defend middle lane. Ward here. I'll defend. Enemies at the fire giant. Beat. Ward here. O único segredo aqui será o meu. Cuidado. Ataque. O inimigo caiu. Grupa. Grupa. Follow me. Como que o Sunpil não pegou nele, velho. Ui. Ah, velho, o Rama tinha Bids e se fodeu tudo Não é mal o Fire, velho O Fire, a gente tava, a gente tava 5x, 5, não A gente tava 4x2 A Kari morreu porque ficou avançado aqui Levou um taunt e morreu E é isso 4x2 e não agruparam Aí é pica, né A Kari ficou aqui, mano, em vez de, tipo assim, só ficar com a gente A gente matou o Mery, matou o Tsugyo, matou o Thor Sobrou só o Rama e a Athena Mano, o nego dessa Ranked é muito ruim, cara O pessoal dessa Ranked é muito ruim, cara De verdade E vai, vai, vai aí E vai, vai, vai